E aí beleza? JFA aí do canal e também da página do grupo no Face, Wii Onlines, beleza? Bom, esse é um vídeo rápido para fazer um box, mais um acessório para o Nintendo Wii Para as nossas jogatinas, para quem não conhece o que eu uso nas jogatinas com vocês A minha Zapper Aí a minha Zapper Meu controle de GameCube Eu gosto de jogar Mario Kart Bem bom Outro acessório importante que eu uso é o sensor bar Esse sensor bar é sem fio, não é original O original tem que ficar em uma outra TV, como eu uso mais uma TV Então, isso aqui é móvel, eu levo para onde eu quero Ele funciona na pilha, originalmente vai duas pilhas aqui dentro, aqui embaixo Porém, eu abri ele e adaptei um cabinho USB Então, eu ligo na segunda saída do Wii, eu posso ter um sensor bar sem aquele monte de fio e também sem tragarizando pilha Ou se precisar, é só botar pilha que ele funciona com pilha Originalmente ele é da Landership É muito bom Só botar pilha e sai funcionando, não tem que configurar nada Ligou ele, já reconhece e pronto Melhor de tudo, eu vou mostrar como ele funciona no computador Então, você tem o Dolph no computador Quem não tem o Wii e gosta de matar a saudade no Wii Ou quer jogar os jogos do Wii em alta definição E joga no computador no emulador Esse aqui é o carinha que vai te dar o suporte Para poder usar o Wii Remote de verdade mesmo no teu computador também Mas, ele foi feito com o Wii e funciona no Wii e é muito bom Os brinquedinhos, vocês já viram, o Yoshi, o Mario, o Chapolin e o Wii personalizado Exclusivo aí do canal e do grupo Wii Online Mas, como falei, seria uma Unbox né Então, é a coisa que eu já tenho né Hoje, lhes trago Vamos ver aqui Nossa, veio bem barato O tamanho da caixa que vem Nota fiscal Papel, um monte de papel, mais papel Então E E E Essa caixa daqui Hummm O Alá Hummm Você tá pra ver bem aí 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 Nunchuck sem fio Nunchuck wireless aí Então Alta performance aí para as jogatinas Eu jogo bastante jogo de esportes Que eu enrolo e estraga muito o Nunchuck com fio Isso aqui veio pra substituir isso E também parece que ele tem uma boa performance no FPS ali Então, também enrola o fio atrapalha A mesa fica bem enraladinha aqui ó Mas fica Eu acho feio esse fio aqui ó Sobrando aqui Então Vamos fazer um unboxing aí E Depois Na sequência eu vou fazer um vídeo aí E vamos ver a performance dele No Call of Duty lá Jogando pra valer mesmo Ok Vamos ver Olha aí Só pra ver bem aqui 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 também Bom, bem O Nunchuck Cabinho pra carregar Então ele tem baterias recarregadas E Esse treco aqui ó Que parece o Motion Plus A ideia deve ser a mesma Que deve ir no Vamos ver Vamos ver Vamos ver O que é isso aí Se liga Se liga Ele tá descarregado Não tem que descarregar Então Bora carregar ele lá E assim que der Eu vou mostrar pra vocês Como Funciona Como É O desempenho dele funcionando Então Tá Então Nunchuck Sem fio OK Adaptador Carregador Agora vamos ver se realmente vale a pena E se dá pra dar uma performance Eu acredito que Pelo fato da ser sem fio Já é Muito Importante Mas É isso Fora isso aqui Não tô aqui e não achei Mas Mas no próximo vídeo aqui no Mario Kart eu vou mostrar a minha direção desmontável GT. Então... Espera aí. Bom, como eu havia comentado, aqui é a minha direção GT. Se dá para ver o que fica bem no reflexo. Aqui já vem o uso do Mario Kart. Da hora de dar o Mario Kart aqui. E é show de bola. Desmontável aqui, mas ela desmonta uns pedaços aqui. Agora eu não vou saber. Aqui. Ela se desmonta toda. Eu vim em prática. Pode desmontar ela em 3 ou 4 pedaços. Não sei como é que ela desmonta aqui. Mas sei que ela desmonta e vira uma coisinha só. E a hora que tu quiser. Só encaixa aqui, né. Desmonta ela de novo. Conhe o Wii Remote e está pronto. Apesadinha dá uma sensação boa de direção. Não é um pesado ou excessivo para cansar para jogar, mas também não leve demais, né. Bom, é isso aí. Espero que tenha gostado do vídeo. Inscreva-se no canal. Compartilhe nossos vídeos. Participe das postagens no grupo Wii Online. E assim que a gente puder, se não tiver o tempo possível, a gente vai tirando as suas dúvidas e trazendo informações. E se você tiver informações de jogos, equipamentos para o Wii, acessórios... Bom comentando nas postagens para divulgar mais sobre o Nintendo Wii. Que vocês podem não acreditar, mas tem muita gente que deve ter um Wii jogado em um canto. que acha que não serve para nada e não sabe o quanto de diversão ele está perdendo por não estar aproveitando o seu Wii. Então, acho que é isso. Um abraço a todos. Inscreva-se no canal. Inscreva-se lá no grupo Wii Online, tá, para o pessoal aceitar vocês. Participe. E boa alegria para todos. Valeu!